Na oração da fonte, em nome Todo-Poderoso, refugio incomparável Eres Tu, Jesus Amas a tormenta, cubras todo o lugar Não há ninguém mais, como todo o mar Amas a tormenta, cubras todo o lugar Amas a tormenta, cubras todo o lugar Todo-Poderoso, refugio incomparável Eres Tu, Jesus Amas a tormenta, cubras todo o lugar Eres Tu, Jesus Amas a tormenta, cubras todo o lugar Eres Tu, Jesus Amas a tormenta, cubras todo o lugar Amas a tormenta, cubras todo o lugar Amas a tormenta, 나 Amém. 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 Amém, amém. 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 Amar, Padre E a força estar em ti na vez mais Amar, Padre Amar, Padre Amar, Padre Amar, Padre E a força estar em ti na vez Amar, Padre 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 Deus, 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 Deus. Minha força está, que eu vou dar a sua vida. Minha força está, que eu vou dar a sua vida. Minha força está. Minha força está, Minha força está, Minha força está, que eu vou dar a sua vida. Minha força está, Amor, aleluia, aleluia. Amor, aleluia, aleluia. Amor, aleluia.